As personagens femininas, a varem procura de um lugar, pode ser vista como um percurso por vários lugares de terror, por todo aquele percurso iniciático dos heróis, dos contos infantis, que vão caindo de mal a pior, sempre sendo castigados, até como ele acabar no asilo de doidos, ser, quando dava a acabar ali, como um louco, e, no fundo, ressuscitar, ressuscitar e voltar, vai dar-nos trabalho, quando, como nós ferato, ele regressa outra vez. Ou seja, esta aproximação parece-me extremamente sugestora, sugestiva de ser feita, nunca a vi feita, e muito curiosa de ser feita na estrutura linear dos grandes contos. O lugar comum da crítica é cineasta provocador, mas capaz de um lirismo extremo, cineasta obsceno, mas também sagrado, cineasta do sublime, mas também do aspecto mais grosseiro ou porco, etc. Portanto, estes são constantes críticas que se encontram em todos os textos, não só portugueses, internacionalmente, sobre a obra do César. Até que, inclusive, vá a ver porquê, para lá disto e daquilo, há um mas, por outro lado, mas aquilo também... Ora, bom, eu nunca penso, nunca, que haja um mas a pôr, qualquer que seja os termos do mas, ou seja, um ou outro. Quer dizer, nós estamos agarrados a qualquer coisa que é completamente indissolúvel e que, se uma faltasse, nenhum sentido tinha a outra. Ou seja, não é, apesar do palavrão, ou apesar do plano obsceno, que o filme, que o plano é genial, é porque, há um palavrão e porque o plano dá a verbo a uma imagem que pode ser associada a temas obscenos, que o plano é genial. Ou seja, em nenhum momento esta separação funciona como todos os grandes autores eróticos sempre souberam. Quer dizer, é num momento em que eu passo a outra coisa que tudo se perde. Ou seja, se eu na vida todos os dias, como aconteceu durante tanto tempo na burguesia, tiver uma relação muito casta e fria com a mulher legítima e tiver relações profundamente carnais com prostitutas, por exemplo, quer dizer, é aí que está tudo a romper-se. É aí que está tudo, que eu estou a fazer uma separação total. É aí que há toda a adversativa. Quer dizer, num momento em que nada disto pode estar separado, e em que eu não rejeito nada, porque tudo isto me é consubstancial, é a mesma substância, que não há qualquer razão para separar um ponto ou outro. Por isso sempre me irritou muito esse dizer, pois ele é capaz disto, mas a seguir vai... Por exemplo, no momento supremo, um dos muitos, mas este é um dos, pode vir mais à memória, nas recordações da Casa Amarela, quando o João de Deus descobre que Mimí está grávida. E, portanto, o descobre através do leite. Mais uma vez voltamos ao tema do leite. E podemos dizer, ou pode, há quem diga, a cena é sórdida, aquela relação entre eles, e de repente o Stroheim, o Schubert, que está na banda sonora, o retrato do Stroheim, vamos para a grande cultura. E, de repente, ele passa no mais rasteiro, ao mais sublime, ao mais genial. Quer dizer, nada daquilo poderia funcionar se não fosse assim. De outra maneira, é que seria o desastre completo e absoluto. É exatamente... E repare que nós nem sequer estamos a ver eles sopar as maminhas da Mimí para ver o leite. Quer dizer, não é isso. Mas nós temos que sentir que é, nesse momento, que tudo aquilo que o tema, a grande destesa do tema do Schubert, dele e dela, funcionam no mesmo momento. Não é ele a abusar de uma pobre rapariguinha que assenta de ir para a cama com ele, porque ele faz anos naquele dia, como ela diz, quero lhe dar um presente. Não é esta caridadezinha, é qualquer coisa de muito mais forte, e de muito mais forte que não pode levar a nada. E é isso que dá a imensa solidão, a imensa tristeza, o mundo do Schubert, e o Stroheim, que foi um dos realizadores, antes do João César, que melhor e mais fundamente soube juntar exatamente estes dois mumbos. Um lugar muito especial acabou por ter o Valdzer, com a Branca de Meve. Porque é, digamos, o único filme dele que é uma adaptação de um texto literário. Isso teria sido usado também se ele o tivesse feito, mas, como obra feita, ficou, portanto, só a Branca de Meve. Porque todos os outros filmes são argumentos dele, e, portanto, não adaptações de obras literárias. E, portanto, ficou o Valdzer, o Valdzer ligado ao mundo do conto infantil, à Branca de Meve, ligando, portanto, para trás, com toda a fase muito importante da carreira do César, em que ele se baseou muito perto nos contos infantis. Portanto, desde as veredas até ao Silvestre, passando por os filmes realizados para a televisão, todos baseados nos contos populares portugueses. Mas, é uma coisa que eu cada vez mais me acho curioso na obra dele e interessante, quer dizer, não há propriamente um período que feche. As coisas têm prolongamentos mais tarde, quando não se estava à espera, e ele volta a repegar nos mesmos temas. Quer dizer, o Valdzer pode permitir e à adaptação da Branca de Meve uma nova visão das adaptações, ou dos filmes baseados em contos tradicionais portugueses que ele fez. Parece-me um título, além disso, extremamente importante, porque toda a obra do César, vista agora, podemos dizer que é uma obra de vai e vai. Vão e vêm os mesmos personagens, vão e vêm, recorrentemente, os mesmos temas, as mesmas citações, os mesmos poemas, os mesmos compositores, as mesmas fontes pictóricas, as mesmas inspirações literárias de pintura, de música, etc. E tudo isto, e, como a gente esteve a ver aqui, ao falar dos contos infantis e do conto, que é, de certo modo, a trilogia de Deus, um movimento sempre de vai e vem entre umas coisas e outras, em que ele vai buscar ideias antigas que tinham ficado esboçadas num ou noutro filme, para depois lhes dar um outro tratamento numa outra obra de outra altura. Além disso, temos o elemento da água, mais ou menos, que é um elemento poderosíssimo em todo o Cireba do João, e esse tema da água é fortíssimo, e a água é um movimento de vai e vem sempre, o movimento das ondas, o movimento do mar, é sempre a coisa mais permanente do mar, é isso, é o que vai e vem, como o vento, que é um outro elemento fundamental em todas as bandas histórias dele, e o vento também é o vai e vem, os movimentos dos corpos no amor são movimentos de vai e vem, etc. Tudo isto é permanente e aí, de facto, vai e vem, pode ser, a expressão que mais engloba no fundo todo o cinema dele. É um mundo, é um mundo essa obra, como é um mundo a obra do Pellust, a obra do Joyce, a obra de Mozart, quer dizer, e o que está nela é inesgotável e irá sendo apreendido com o tempo e cada vez mais, e até quando outros tempos olharem para essa obra, nós estamos ainda demasiado ligados ao facto de termos sido todos contemporâneos dele, de ter conhecido melhor ou pior e de o poder meter no nosso pequeno anedotário ou nas pequenas histórias. Mas quando tudo isso se perder de vista daqui a muitos anos, essa grandeza vai saltar, eu não tenho dúvida nenhuma disto, ainda de uma maneira muito mais evidente e muito mais forte. o aspecto da...